Senhoras e senhores, Ranked, se perder, volto pro Prata, se ganhar, vamos pro Ouro 2, ou pelo menos perto dele. E o Chalk. Tô em Chalk, tô em Chalk. Ah, a gente começa atacando... Boa. Beleza, defesita. Eu voto pra banir mira. Vamos ver se o time vai vir na minha. Botaram pra banir eco. Outro voto em mira. Ai, minha nossa cenoura. Bom, beleza. Tudo certo? Tô jogando no mapa clube. Os bans estão feitos. Tete é de acalmira e eco. Beleza. Já tô nervoso, velho. Olha, o meu salve tá custando R$15,50. E... A cada... Três salves que você compra, você ganha 50% de desconto no quarto salve. Eu aproveitaria a promoção, se fosse vocês. Isso é verdade. O que é isso? Ai, meu Deus. Ficou dois de ping e o cara falando inglês. Gente, eu confesso. Estou tenso. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O meme não pode ser real. Vamos ver se o bom vai ser bar. Não é bar. Então... Ah, embaixo, né? Tum, 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 tum. Não é embaixo. É em cima. Meu amigo. Aí, por essa, fomos surpreendidos novamente. Inserção em 10 segundos. Cara, não quero nascer... Não, aqui atrás mesmo. Tá bom. 5 segundos pra inserção. O drone localizou uma bomba. Vá até a localização da bomba. Terminar o... Terminar o droneamento. A droneação, a droneagem. Vocês acharam uma bomba. Você deve recuperar o desativador. Cara, eu nunca... Vem cá rapidão. Vem cá aqui. Aqui embaixo. Por aqui, por favor. O desativador foi protetido novamente. Tem alguma coisa pra estourar choquinhos aí? Não, provavelmente não. Maverick. É, Maverick. Vem, vem fazer o trampo aqui, ó. É, Maverick. Maverick faz um pixel no pé. Derrete só metade da carga. Ah, não sei se vai conseguir fazer. Onde, onde? Caralho. Você vai ter que dar um jeito de tirar esse choque aí. Mas fica ligeiro. É, tipo, assa e sai fora. É, Ward. Ah, foi bom. De boa. Aí a gente tem um problema bem grave. Aqui é um. Vou abrir aqui atrás, hein. Ele lhe. De boa. Tá já empreendendo bom. Só pra... Só pra uma, só. Os dois vão estar aí. Plantando. Plantando. Boa. O time jogou certinho. Deu good. Deu very good, my friends. Ah, fado, roubou mesmo. Prioridades, né? Parcelar em duas vezes, só compras a partir de 100 reais de salve, entendeu? A partir dos 100 reais, aí você pode parcelar em três vezes de 35 reais. Obviamente que a gente tem que colocar a taxinha do cartão, né, pessoal? Ele não tá fácil pra ninguém. Eu acho que eu vou repetir o Terma. Tweet humilde, hein? Se guardar os drones, então... Barato, porra! E o esquema é isso, é comprar em combo, sabe? Ah, puta! 20 salves. 30 salves. Mulher com 30, eu mando um brinde. Te mando um adesivo. É embaixo. É embaixo. Hum... The Milt Legion, hein? Famosos chatos. Faltam 10 segundos. Tantantantarararam. Cinco segundos. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Ai, meu Deus! Que cara chato, mano. Nossa, além de colocar choque e tal, ele não coloca... Ele coloca o choque daquele ganchinho, velho. É puta que saco. Onde? 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 Ele vai pegar ali a bateração, velho? Seu foda. Onde? 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 Tô cozinhando, mas tem choque no alçapão, véi. Peguei vídeo. Acho que tem um no gerador, véi. Põe do lado da cara. Não põe no choque, põe do lado que se estoura. Quem vai no alçapão da jaqueta e fica mirando ali, tem um caro no gerador. Não deu certo, não deu certo. Foi muito pro lado que foi. Tô vendo o passo. Não vi jogo, peguei. Mas talvez pode ter caso. Consegui aqui, alçapão. Não sabia disso não, véi. Passei o gerador. Jogando uma granada, não é? Peguei eles. Mute. Esquerda. Mande-te no bombar. Boa. Inimigos neutralizados. Aliados... Peraí, ele estava me preocupando. Ele estava marcando alçapão, mas aí eu consegui ali pegar aquele maluquinho dando pala ali. Passou no cantinho da minha visão ali, ó. Vamos, Flamengo. Vamos! Cara, a pior parte de morar em São Paulo é o trânsito, né, velho? Não tem como, não? Se tem uma coisa que São Paulo faz bem é... É o trânsito, né? Nossa Senhora. Como é difícil. Eu não sabia desse bug do alçapão aí não, hein, velho? Quebrado demais, mano. Você coloca a carga do lado do bagulho do choque... Mano, zoado isso aí. Zoado, zoado. Achei zoado. Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo, né, irmão? Errando e se fudendo. É a lei da vida. E a gente aí aprendeu. Da pior maneira possível. Bebam água. Viu? Agora. Me dá uma placa de vídeo pra eu poder utilizar meu 144? Embaixo. 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 Embaixo de novo. Embaixo de novo. Então, beleza. Então, vamos tentar. Salvar um drone ali na cozinha já. Vou lançar a braba. Tua obra? Deixa eu tirar essa obra. Cinco segundos pra inserção. Fica virando na cozinha, hein? Tá lá. Ela vai tentar ruxar a área de obras aqui, ó. Quebrou? Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vou pegar o desativador. Vocês acharam a bomba. Um desativador foi detectido novamente. Cabrador não tá mais cozinha, hein? O... O nose. Mas pode estar uma porta ali. Mas dentro da cozinha ela não tá. Aqui. Tá cabrado. Tá cabrado. Estoura o caminhado. Estoura o caminhado que eu tô dando, pô. Pega aqui, mano. O desativador. Acesse o cara. Estoura o caminhado aqui pra mim que eu tô dando. Estoura, cobre aí. O desativador está seguro agora. Abre. Ô! A minha cabeça tá em cima. Acertou. Cuidado a janela aí ainda, da cabelha. Tenta esconder um pouco a drone aí. Eu vou lançar a cozinha aqui. Pela... Isso aqui pelo caminho de raça. Pelo caminho de raça, tem a volta. Abre aqui. Volta pro caminho de raça. Tem a volta. O último inimigo sobrevivente. Peguei um. Rapaz! Muito boa, mano. Ponto decisivo, 3 a 0. Vamos pra defesa agora, ver se a gente consegue fazer o que os caras não fizeram. Eu vou deixar os malucos botar. Mandaram o Capelas lá do Arsenal, beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa é a real. Vamos embora. Concentração. Proteja as bombas. Vamos lá, eu posso usar o salto. Vou deixar aqui o salto no bar da gente. Não, mas os trabo bem na hora. Ainda bem que não foi na trocação isso aqui, senão está morto. Other whale will be dead. Other whale will be dead. Não, não fui preparada por isso aqui. Câmera posicionada. Uma camerita aqui. Vou fechar essa porra, né, mano? Só mais dez segundos. Sem ser burrico. Cinco encontros. Repondo carregadores. Tem que localizar uma bomba. Nova gravação ativa. Tem que ir embora. Tiveu não, Ian. Cuidado. Tiveu não, Ian. Ih, já era. Pegaram termite de G. Tivei um. Gente, acabou. Nossa, que mentira. Donde? Controjaquete. Só tenta div, né? Tem cozinha aqui. Naquele cabrado ali mesmo, caveira. Nessa salinha do cabrado tem um. Só twist na jaqueta. Boa, boa. Boa, time. Easy peasy, hein, bros. Caralho, o time jogou muito, velho. Aquele nose ali jogou muito. Continua, continua, continua. Emenda outra. Time que tá ganhando não se mexe. Caralho, vitória perfeita. Manter aí, time que tá ganhando não se mexe. Cê louco, mano. Mano, assim a gente fica, porra, que bom. Vamos a gente dar uma distanciada do Prata, velho. Nossa, que alívio, velho. Que alívio, velho. Que alívio, velho. Assim, o meme fica mais distante. Foi a melhor partida da minha vida? Não foi. Mas foi uma partida que, mano, me mantei aí coladinho no Ouro 2 e longe do Prata 1. Então, estou bem feliz, velho.